A TUMBA AGORA ESTA VAZIA De precia, anuncia, removida a pedra está Proclama e com alegria o Mestre voltou Ele ressuscitou, Cristo ressuscitou Ele ressuscitou, Cristo ressuscitou Por que buscar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou Lembremos como vos falou, lá na Galiléia No terceiro dia a morte, Ele derrotou Ressuscitou, Cristo ressuscitou Ele ressuscitou, Cristo ressuscitou A TUMBA AGORA ESTA VAZIA O anjo proclamou A palavra de Deus fora cumprida Da morte, Ele voltou Lembremos como vos falou, lá na Galiléia No terceiro dia a morte, Ele derrotou Ressuscitou Cristo ressuscitou Oh, 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 oh Ele ressuscitou Ele ressuscitou Cristo ressuscitou